Vou pegar aqui logo o STNT tudinho, véi, ó Acho que isso aqui já é o suficiente, né? Bom, galera, você já se que trava isso aqui? Você já se que trava, véi? Vamos lá, vamos subir Ai, ai, nossa Nossa, isso, mano Caraca, eu tô vindo até agora Nossa, eu vou tacar Olha o que você mexe procurando no canto pra ficar Eu acho que tá bom agora, vai É, chega por hoje, véi E aí, galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui, mano, pra mais um episódio da história atualizando E ué, mano, eu tô nesse mapa aqui, eu falei que ia ser o último episódio, ué Bom, eu tô nesse mapa aqui, basicamente, mano, pra dar o download dele pra vocês E dar um desafio, um pequeno desafio que eu quero que vocês façam aqui nesse mapa Que é basicamente o seguinte, mano Nesse mapa aqui, eu espalhei sete baús com sete bedrocks dentro E eu quero que vocês analisem esse mapa e vejam onde é que tá essas sete bedrocks E o primeiro comentário que eu ia encontrar, mano, falando onde tá cada bedrock Eu vou tá dando um salve em vídeo no próximo episódio de atualizando Então, eu construí bastante coisa, olha só Olha só, olha só, olha só Não vou mostrar muito não, porque eu quero que você descubra um explora, né? Mas só uma dedo, mano, que não tem nenhuma bedrock aqui na casa E nenhuma bedrock aqui na nota do criativo, tá? As bedrocks que tem aqui nesses baús dentro, nesses casos aqui, não valem Tem que ser nos baús que eu coloquei ao redor do mapa E uma dica que eu posso dar, mano, é São construções que eu fui construindo no decorredo da série, né? Ah, vá, é mesmo? Então, se você assistiu a série, você vai saber exatamente a maioria das construções E vai ser bem fácil de você encontrar E fora isso, eu vou tá deixando o download de um programa Que é o NBT Explorer Que, se você não sabe que programa é esse, mano Assiste o vídeo das engrenagens, esses engrenagens aqui, ó Vocês tão vendo? É um item removido do Minecraft, velho Se você não sabe o que é esse aqui Elemento cara de pau E fora isso, mano, nesse arquivo eu deixei mastigadinho pra vocês Deixei todos os ID's do Minecraft Pelo menos dessa versão aqui em dev, tá? Então você vai saber exatamente todos os blocos que vão ter nessa versão E todos os itens, tá? Não existe mais nada do que aquilo Deu um trabalhinho? Deu um trabalhinho Merece teu like? Merece teu like? Merece o sininho, cara? Sininho, velho Pô, mano, eu vi que as vias caem um pouquinho, mano E eu quero pedir pra vocês a que varia um sininho aqui do canal E sempre que eu tá postando um vídeo, mano, vocês vão ser informados Eu acho que, é, quando o canal começa a decair Prejudica muito o fato que a galera não tá Eu sei porque eu tô de costas, tá ligado? Mas beleza Eu sei que prejudica muito, mano, vira tipo uma bola de neve, tá ligado? Quando o canal vai mal e a galera não recebe Por conta disso ela não vê o canal e vai de mal pior Então ativa o sininho aí, mano Que é pra cada vez que eu postar um vídeo você receber E outra informação que é super relevante, mano É que eu sempre tô postando vídeo sábado às 12 horas Quando eu tenho outra série, geralmente eu posto na quarta Que é, por exemplo, a série Hardcore Mas quando não for ela, for outra série Eu vou estar sempre postando na quarta, no mesmo horário, às 12 horas Então todo sábado é certeza que vai ter vídeo E caso eu tenha uma série secundária O vídeo que vai sair vai ser na quarta, às 12 horas também E bom, agora eu quero mostrar pra vocês Toda a progressão desse mapa aqui Com a Xerox que eu tirei São poucas Xerox, tá? Não são muitas Inclusive o mapa que eu mandei de download pra vocês Vão ter todas as versões que eu joguei em todos os episódios Olha só, galera, como vocês podem ver Esse aqui é o primeiro mapa Não tem praticamente nada Era um mapa pequeno que eu tinha feito Depois disso, mano, aconteceu umas coisinhas Não sei o que aconteceu Mas olha só, mano, começou basicamente sem nada O mapa zerado E como vocês podem ver, aqui no cantinho, ó Tem uma casinha bonitinha Olha só, que bonitinho Depois disso, eu criei o altar do criativo Como vocês podem ver E planei um pouco mais o terreno Depois disso, eu construí as engrenagens E coloquei ao redor do altar do criativo Como vocês podem ver aqui Depois disso, mano Eu criei o quiosque do Creeper Criei não, né? Eu fiz o quiosque do Creeper Como vocês podem ver aqui no mapa E tem até uns bichos, velho Uns bichos boi aqui Bom, esse mapa aqui ficou meio bugado Da versão Não sei porque isso aconteceu Mas, pô, o próximo mapa aqui, mano Foi o mapa onde eu caí lá embaixo E tive que praticamente começar do zero Vocês podem ver que tem um caminho que eu criei Entre o quiosque do Creeper E o altar do criativo, também Também fiz o jardinzinho Como vocês podem ver aqui O jardim de árvores Bom, depois disso, eu fiz o elevador Como vocês podem ver O elevador de água Que era super útil na época, né? Bom, depois disso, eu fiz o negócio de trigo Olha só Fiz a plantaçãozinha de trigo Muito boa, mano Essa xerox aqui, mano Foi quando ela funcionou à noite No Minecraft Como vocês podem ver, mano É meio esquisito Porque as estrelas Elas estão basicamente ao redor Do mapa, tá ligado? Tipo, é muito esquisito, tá ligado? Parece um PNGzão Depois disso, mano Eu dei uma reformadazinha no lago Como vocês podem ver aqui Olha só O lago tinha ficado mais bonitinho E eu reformei a casa Eu reformei a casa Numa casa mais bonitinha Minha própria, né? E depois disso Eu dei outra reformada no lago de novo Também fiz outro lago aqui Como vocês podem ver O elevador foi embora Porque deu um geral na água Nessa versão E por último, mano Nós temos aqui A versão final, né? Que é a versão que vocês vão jogar Olha só E bom, galera Fora isso, mano Eu quero mostrar aqui pra vocês Todos os crafts Que tem dessa versão Que é caso vocês queiram jogar, né? Não sei Mas se vocês quiserem jogar Eu vou estar deixando aqui na tela Todos os crafts dessa versão Então tem outros crafts Que não sejam esses Mano, esse vídeo aqui Tá totalmente mastigado, velho Vou fazer algumas coisinhas E caso você queira algum bloco Que não tem como craftar Você pode pegar no NBT Explorer E caso você não sabe O que é NBT Explorer, mano Passa no vídeo das engrenagens Vagabundo E bom, basicamente Esse é o episódio Espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer outro vídeo Só que esse vídeo é à parte Mostrando como você jogar Todas as versões do Minecraft Seja pelo Minecraft Launch original Ou por outro programa externo Então caso vocês não saibam, mano Acessar esse Minecraft em dev aqui Eu vou estar ensinando No próximo episódio E é isso, né, mano Agora eu fico com o download da versão Espero que vocês tenham gostado Dá um like, compartilha o sininho E é nóis Valeu, falou Até mais Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON